Imaginem que temos aqui um livro, a lombada, vou escrever book, quer dizer livro em inglês, vou desenhar o livro inteiro, aqui está ele, deste lado está um espelho, isto é um espelho, isto é um espelho visto de lado, que linha tão torta. Agora, o que quero fazer, vou começar por escolher um ponto qualquer neste livro, um ponto arbitrário. Sabemos que existe luz que está a incidir neste livro, ainda não vos disse nada sobre a fonte de luz, mas vamos assumir que o livro está a refletir difusamente a luz, como acontece com a maioria dos livros. Não é um livro brilhante. Portanto, qualquer ponto deste livro, podemos escolher qualquer ponto arbitrariamente, está a emitir luz numa série de direções. O que eu vou fazer é escolher dois raios luminosos que estão a ser emitidos deste ponto do livro. Estão a ser emitidos mais que dois, mas isto vai ajudar-nos a compreender o que se passa com todos os raios. Vou então escolher um raio luminoso que se propaga, obviamente que não faz esta curva, propaga-se assim e atinge o espelho. O ângulo de incidência do raio de luz no espelho é igual ao ângulo de reflexão. O raio é refletido com o mesmo ângulo nesta direção. Vou escolher outro raio luminoso que está a ser emitido radialmente do mesmo ponto e que vai ter esta direção. O seu ângulo de incidência é maior, por isso o seu ângulo de reflexão também vai ser maior. Aqui vem o raio refletido. Vamos pensar o que um observador, um observador com um olho mesmo aqui, o observador está aqui, vou desenhar umas sobrancelhas e o cabelo, vamos pensar sobre o que esta pessoa está a ver. Na verdade, toda a realidade é apenas uma grande simulação que está a acontecer nos nossos cérebros. O olho desta pessoa vai ver estes dois raios luminosos a divergir de um ponto comum. Se estivesse a olhar diretamente para o livro, vou só fazer este exemplo, se uma pessoa estivesse a olhar para um objeto qualquer, imaginem que isto é uma laranja e ignoram estas coisas todas do lado esquerdo. Se eu estivesse a olhar para uma laranja diretamente sem espelhos, sem reflexões, sem nada, se eu olhasse para um ponto qualquer desta laranja, haveria luz a ser divergida radialmente deste ponto. Se o meu olho estivesse mesmo aqui, o meu cérebro vai dizer Ok, tenho estes dois raios luminosos a divergir de um único ponto. E vai simular ou vai mostrar-me aquele ponto da laranja no meu cérebro. Agora, a mesma coisa vai acontecer aqui. Apesar destes dois raios luminosos não estarem a divergir de um mesmo ponto aqui atrás do espelho, o vosso cérebro vai dizer Ok, tenho aqui duas coisas que parecem que estão a vir de um ponto desta zona aqui atrás. Vai extrapolar estas linhas para trás. O cérebro vai captar este raio verde e pensar que deve ter origem num ponto aqui para trás. E vai captar este raio lilás e pensar que deve também ter origem num ponto aqui atrás. Mesmo neste exemplo, o nosso cérebro está só a ver estes dois raios luminosos, não sabe o que se está a passar aqui deste lado. Só pensa, ok, eles estão a divergir de um ponto. Portanto, na realidade desta pessoa, ou na minha realidade, eu penso que existe aqui uma laranja. Da mesma maneira, quando eu vejo estes dois raios luminosos a divergirem de um ponto comum, eu vou extrapolar, ou melhor, o meu cérebro vai tentar perceber onde está este ponto comum no espaço tridimensional. Vai pensar que estes dois raios estão a divergir de um ponto aqui atrás. Na realidade, não existe nenhum aqui atrás. Não existe nada atrás do espelho, como sabem. Mas para este observador, parece que a luz está a ser emitida atrás do espelho. O que o observador vai ver é isto, esta imagem do livro. Isto não é algo que nos seja estranho. Já todos olhamos para espelhos. Lembrem-se, isto é o lado esquerdo deste livro. Não, desculpa, isto é o lado direito do livro. É o lado que tem as barrigas do B. Por isso, no espelho, vamos ver isto. O que este observador vê é uma imagem que tem este aspecto. É a imagem espelhada, a imagem simétrica. O lado esquerdo e direito estão invertidos. E porquê que é assim? Vou desenhar mais um raio luminoso. Se este raio vier assim, vai ser refletido. Para este observador, o raio veio de um ponto aqui atrás, por isso ele vai ver uma versão simétrica do livro. Uma das razões por que fiz isto foi para que ficassem mais familiarizados com a utilização destas linhas refletoras. Mas a razão mais importante foi para que pensassem sobre a noção de imagem virtual. Esta imagem é uma imagem virtual. E no próximo vídeo vamos compará-la com uma imagem real. De certa maneira, uma imagem virtual é uma noção intuitiva, porque é algo que é comum quando pensamos em espelhos e superfícies refletoras. Portanto, é uma imagem virtual. Dizemos que a imagem é virtual porque o livro, na realidade, não está ali. Está virtualmente ali. Não existe um espaço físico real ou não sabemos se existe um espaço físico real por detrás da imagem. É o nosso cérebro que usa estas luzes divergentes e cria um modelo dentro do nosso cérebro para dizer, ok, aquele livro existe ali, apesar da fonte luz estar deste lado. Agora vou só desenhar mais um esquema. Normalmente não vão ver esquemas com este tipo de perspectiva. Desenhei o esquema desta maneira para me ajudar na explicação inicial, para que fiquem à vontade com alguns dos esquemas que vamos fazer, agora que estamos a estudar espelhos e lentes. Imaginem que isto é o chão e isto é um espelho. Está aqui alguém em pé, em frente ao espelho, apesar de normalmente aparecer aqui uma seta que representa um objeto qualquer. Bom, vamos mesmo utilizar esta seta que representa um objeto para se habituar a esta notação. Isto é mesmo uma seta física com massa, não é um raio luminoso. Vamos pensar em como será a imagem da seta. Vamos considerar que esta seta tem olhos que representam uma pessoa. Se esta seta tivesse olhos, o que é que ela iria ver? Vamos escolher um ponto arbitrar desta seta. Pode ser um ponto qualquer, porque todos os pontos vão estar a refletir difusamente a luz. Vou então escolher este ponto, onde vamos ter um raio luminoso a ir diretamente para o espelho, com direção paralela ao chão. O raio refletido vai ter a mesma direção que o raio incidente, vai ser refletido e alcançar de novo o ponto de onde foi emitido, que talvez seja o olho da seta, se imaginarem como uma pessoa. E vamos fazer mais um raio luminoso proveniente do mesmo ponto. Um raio luminoso com esta direção alcança o espelho. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, por isso isto vai ser a direção do raio refletido. Agora, vamos considerar que esta seta representa antes um olho, para simplificar o exemplo. Estão muito perto do espelho a olhar. A seta inteira é um olho. O que é que este olho vai ver? Este segundo raio vai parecer que teve origem num ponto aqui atrás. Este raio também vai parecer que veio aqui de trás. É aqui que os raios convergem, por isso o olho vai ver este ponto do olho ali atrás. Vai ver-se a si próprio, uma imagem simétrica de si próprio. No geral, este tipo de esquemas são usados para ajudar a pensar como vai ser a imagem real ou virtual de um objeto, quando a luz desse objeto é refletida num espelho ou quando atravessa um certo tipo de lente. Espero que este vídeo vos tenha tornado um pouco mais familiarizados com o que vamos continuar a estudar. Até breve! E aí E aí E aí E aí E aí